Dois homens de 37 e 39 anos, eles foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Dois quilos de cocaína pura, a polícia diz que é dois quilos de cocaína pura, não sei o que é pura, o que não é não. Dois quilos de cocaína pura, isso foi apreendido, né? A ação da polícia civil foi realizada na cidade de Matipó. Tô vendo ali na imagem, ô Gisele, tem até tipo uma... Como chama aquilo? Lá era uma âncora? Eu falei Gisele, mas Alessandra, né? Tem tipo uma âncora lá. Olha lá. É uma âncora, né? É. Alessandra que vai contar. Ô Alessandra, eu vi os dois pacotes lá. Diz que é cocaína pura, né? É isso mesmo, Nico. De acordo com a polícia, trata-se realmente de cocaína pura. E esse material foi apreendido com um homem de 37 anos, um investigado, quando ele ia da cidade de Belo Horizonte para Matipó. No veículo em que ele estava, então, os policiais apreenderam esse material aí. Esse homem confessou, Nico, para a polícia que ele recebeu 500 reais de um outro homem para levar essa cocaína de BH até Matipó. Agora, esse segundo suspeito envolvido aí nessa ocorrência, que é um homem de 39 anos, esse homem teve uma surpresinha, viu, Nico? Porque na hora que ele estava lá no local para receber esses materiais, quem estava lá? A polícia. A polícia estava e, então, fez a prisão desse homem em flagrante. Esses dois homens, de acordo com a ocorrência, eles já eram investigados por tráfico de drogas naquela região. E nessa operação participaram aí policiais das delegacias de Rio Casca, Abre Campo, Manho Açul, além de Matipó. Trabalho bacana aí da polícia, né, Nico? O complexo de forças policiais, né, integração, dá esse resultado aí. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aí. Deixa a imagem aí dessa para a gente, porque a polícia colocou na ocorrência, frisou a questão de ser cocaína pura, porque certamente é a matéria-prima, né? Isso aí vai desdobrar aí, sei lá com o que mistura isso. Essa âncora, pelo contrário, afundou o barco da turma, né? É, o diretor, ele é inspirado, né? Falou que a âncora não segurou o barco deles, não. Então, é essa aí. Aí você afundou, né? É.